Olá, eu sou Marcela Doria, procuradora do trabalho aqui em Arapiraca e convoco os membros e servidores do Ministério Público do Trabalho que tenham interesse a colaborar com o CMDCA de Arapiraca ou com outras entidades através da destinação de parte do seu imposto de renda para fundos de proteção da infância e adolescência e também há em algumas localidades fundos de proteção aos idosos. Então é muito importante que a gente se engaje através dessa destinação direta para ser mais um instrumento da sociedade de combate ao trabalho infantil e de proteção dos direitos das crianças e adolescentes.